Bom, senhoras e senhores, como vocês podem ver, hoje não teremos nenhuma abertura bizarra aqui, porque o assunto de hoje é sério. Pois é, assim como no mod Everywhere at End of Funk, que a gente já jogou inúmeras vezes aqui no canal, vocês sabem que quando a parada é um pouco mais tensa do que o normal, eu procuro sempre manter um tom de seriedade maior aqui. E é exatamente isso que veremos hoje, galera, porque jogaremos aqui o mod de Friday Night Funk, chamado Starving Artist. Na tradução literal, seria algo relacionado a artista faminto ou artista sedentário, tá ligado? Um artista basicamente que quer crescer a todo custo. Basicamente, esse mod vai nos contar a história da Rebeca, que como o próprio nome do mod já diz, é uma artista que quer crescer a todo custo e se tornar extremamente popular para que seus pais se orgulhem dela. Mas será mesmo que ela vai conseguir atingir o seu objetivo? A gente vai descobrir neste momento. Como uma pessoa que tem muitos amigos que são artistas também, eu pude acompanhar um pouco de perto o sofrimento que às vezes eles passam. Não é uma parada nada fácil, tá? Não é uma coisa de simplesmente você pegar um pedaço de papel, uma caneta e ficar desenhando lá até sair a obra-prima que vai revolucionar o mundo. Enfim, não é nada disso. Trabalhar com isso exige muita dedicação, exige muito sangue de barata, muito esforço, muito sacrifício também. E muita paciência também, especialmente para você ouvir aqueles babacas de plantão que chegam Ah, você pode fazer um desenho para minha filha de graça, de presente, não sei o quê? Pô, eu cobro tal valor. Ah, como assim? É só um desenho fácil para você. Enfim, esse tipo de coisa é coisa que tilta qualquer pessoa. Mas enfim, se você está chegando agora aqui, já aproveita para deixar a sua força aqui no vídeo. Deixa o seu like, se inscreve se você ainda não está inscrito, se você gosta dos mods que a gente traz aqui de Friday Night Funk. E também para você não perder nenhuma novidade aqui nesse canal, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Bom, dito isso, vamos partir então para o que interessa. Caraca, simplesmente começou, tá ligado? Não começou com nenhuma frase, com nenhuma brincadeira, só começou a parada, tá? Eu preciso dizer para vocês que esse é um dos mods mais pesados que eu já baixei de Friday Night Funk, tá? O arquivo para download, ele chegou a passar um pouco de 1GB, tá ligado? Então ele é bem pesado. Eu imagino que tanto no tamanho quanto no tom dele, pela música e pela ambientação que a gente está vendo, tá ligado? Bom, temos aqui então Starving Artist, tá? Dá para ver aqui que o artista está meio quebrado, tá ligado? E o estado da própria Rebecca aqui está meio decadente, tá ligado? Parece que ela definitivamente está muito, muito, mas muito focada no seu trabalho. Até demais, até mais do que o normal, né? Então vamos dar uma olhada, vamos ver o que é esse mod aqui. Caralho, olha essa imagem de fundo que bizarra, mano. Olha, o que ela está desenhando? Ela está desenhando uma berinjela, velho, no PC? Diferente, confesso. Mas dá para ver que ela está com um tablet lá, para quem não sabe, aquela parada grandona é um tablet para desenho mesmo. Muitos artistas hoje em dia trabalham diretamente pelo tablet, né? Então ele tem uma canetinha e tal que você desenha direto e aparece na tela. Ela é bem bacana. Eu cheguei a utilizar isso em 2013, quando eu fiz um estágio da minha faculdade de produção multimídia. E foi uma experiência bem interessante, eu confesso para vocês. Eu não sou um desenhista, tá? Nunca desenhei tão bem assim, mas eu precisei fazer alguns corres lá e meio que tive que aprender um pouco, tá ligado? E não foi fácil, não. Mas o tablet é bem satisfatório de mexer, eu confesso para vocês. Bom, vamos no Store Mode. Já dá para ver que a tela ficou meio vermelha. Isso já me deixou bem desconfortável. Apesar da identidade ser de Friday Night Funk, né? A questão basicamente do jogo base, né? Dá para ver que ele está bem modificado, a fonte ali das trilhas e tudo mais. Fonte da semana. Está bem mais crua, tá ligado? Está bem mais sério o bagulho. Então acho que o bagulho vai ficar louco. Tá, vamos lá então. Semana Starving Arts, né? Temos três trilhas aqui. Fome, Espirar e Crybaby. Espirar eu não sei o que significa, mas Crybaby seria tipo chorona. Alguma coisa assim, uma ofensa chorona. É, o bagulho vai ser foda. Vamos lá, Starving Arts, eu vou no... É, eu acho que eu vou na dificuldade normal mesmo. É a única que temos, então vamos lá. Acho que esse não vai ser um mod muito difícil, está mais para explicar uma história. Ou não, né? Pode ser treta pra caralho. Vamos lá. É você. O garoto que respondeu a minha... A minha propaganda de eu faço qualquer coisa por dinheiro. What the fuck? Eu estou reparando um pouco no cenário também, tá ligado? Dá pra ver que tem alguns desenhos ali em cima. A Newgrounds está escrito. Netflix, Shortest... Short Film Festival. Tem um monte de marcação, como se fossem os objetivos dela. Tem um personagem ali que parece o Cap. Não parece daquele mod? Eu não tenho certeza se é o Cap mesmo. Estela Pai. Aquele outro ali embaixo eu não conheço. Tem umas pelúcias no fundo. Enfim, vamos continuar então a história. Vamos lá. É... Eu não vou fazer nenhuma voz bizarra pra cada um dos personagens, porque, enfim... O mod é mais sério, então vamos tratar com mais seriedade, né? Eu preciso avisá-lo que eu não sou uma boa cantora. Ela está com um lápis na mão ou com uma parada de... É, o lápis de desenhar no tablet mesmo, né? Ok. 3, 2, 1, go! Então, ok. Então, ela nos contratou pra cantar com ela, aparentemente. Ou a gente contratou ela, que ela faz qualquer coisa por dinheiro. Bom, vamos lá. Ah, tá. Eu tô vendo um Rex ali no trailer, no fundo. Caraca, ela se debruçando enquanto canta, velho. A música tá bem lenta. Ela tá tendo uns chiques, tá ligado? Como se ela estivesse extremamente ansiosa e nervosa, velho. Que bizarro. É um belo PC. Preciso confessar. Meio bagunçado o quarto. Aquilo ali atrás é dinheiro ou é o quê? Não sei. Mas a iluminação desse mod tá muito boa. Você vê que tá bem iluminado pra caramba ele. É, tá uma música bem triste, na real. Eu vou ficar um pouco mais quieto aqui pra gente poder apreciar a música do mod. Eu sei que eu costumo comentar bastante, fazer brincadeira, mas vamos... Vamos ouvir, vamos sentir. Estela Pai. Estela Pai? Será que Estela Pai é o nome dela? O nome artístico dela? Não sei. Dá pra ver que essa pessoa já não dorme há alguns dias, tá ligado? Pela cara dela. Bem bad, velho. Eu não tô gostando do tom da primeira música. Eu tô vendo que a parada vai ficar muito pesada, velho. A música tá bem fácil, na real. Não tem nem como errar direito. Pelo menos a primeira. Tem uma pelúcia ali atrás que eu não tô conseguindo identificar quem é também. Rapaz. Cada uma que o boyfriend se mete nessa vida aqui. Meu Deus do céu. E a namorada só... Curtindo a vibe como sempre, né? O comentário que virou recorrente em todos os vídeos. Todo vídeo quase ela tá curtindo a vibe. Sabe quando o ex-namorado dela aparece. Aí muda a situação, né? Ok. Cara, o Fia, seu nariz tá sangrando. Isso é um problema. Olha a cara do namorado, velho. Ele ficou tão em choque quanto a gente. É... Pra que que eu preciso do dinheiro? Bem... Nossa, toda vez que eu aperto as setas, ele erra ali atrás também. Que bizarro, velho. Eu tô apertando as setas pra pular o diálogo. Que é costume, mas... Ele erra ali atrás também. Eu estive trabalhando por muitos anos no meu próprio desenho. Como você pode ver, ele não paga as contas. Mas não se preocupe comigo. Sacrifícios precisam ser feitos para chegar a algum lugar na vida. É, isso não é mentira, né? Mas... Chega um certo nível que você tem que impor um limite, né? Porque, afinal de contas, se o sacrifício for muito grande, você... Você morre. Tá ligado? Então... Sacrifícios são necessários, mas nem tanto assim, né? Você tá com o nariz fodido, Fia. Então, deixe-me ganhar o meu dinheiro. Ok. Ah, dá pra apertar a barra. Caralho, ela tá toda... Por que que ela tá sangrando assim, velho? Nossa, olha a cara do Boyfriend, velho. Até ali embaixo do cursor, velho. Por que que ela começou a sangrar, velho? Tô confuso. Ai, que coisa bizarra a voz dela. Nossa, que música creepy, velho. Parece uma música... Parece uma música de sei lá, velho. Parece que dois carros vão bater, velho. Não sei, mano. Parece que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Agora a música tá aparecendo a primeira. Parece que ela tá se esforçando muito pra cantar essa música. Será que é isso que tá causando ela... Ela ficar toda fudida assim? Me lembra um pouco... Tá me lembrando um pouco o mod do Garcelo isso aqui, tá ligado? Que o mod do Garcelo é aquele mod do fumante, que cada vez mais, cada música que se passa, ele vai ficando pior devido ao cigarro dele. A namorada tá pouco se fudendo, tá ligado? Mas tudo bem. Já era de esperar. Nossa, A-113. Agora eu reparei ali em cima. Tem uma referência à Pixar ali em cima. Ali o A-113. Não foi aquela sala lá que vários animadores da Pixar frequentaram e cursaram, né? Por isso que todo filme da Pixar aparece A-113. Eu acho que é esse, pelo menos. Seria o número da sala, né? Que eles frequentaram. Entendi. Animador, Pixar, faz sentido essa referência até aí. Eu tô me sentindo mal por essa mina. Caralho, olha. Ela segurando a nota. Tremendo, velho. Meu Deus do céu. Isso não vai dar bom, não, velho. Ela ainda tá segurando a nota. Mano, o que que tá acontecendo, velho? Ai! Caralho, do nada! Que porra é essa, filha? Mano, do... Que merda é essa, velho? Por que você está parando? Oh. Isso? Tá tudo bem. Tá tudo bem. É... Toda vez que eu não durmo, isso acontece. Dormir é para os fracos. Eu preciso desse dinheiro, então é melhor você continuar. Meu Deus, velho! Caralho! Que porra é essa, velho? Nossa, encheu de sangue o chão, velho. Meu Deus do céu. Só é tossir no sangue, velho. A namorada só chora quando a gente erra, tá ligado? Parece um alarme tocando. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Definitivamente, acho que o recado principal é durmo. Não fiquem sem dormir. Essa parte está muito desconfortável, velho. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não sei o que parece. Parece um despertador, mas ao mesmo tempo parece aquelas coisas de hospital, tá ligado? De batimento cardíaco, eu não sei. Mano, ela tá caída no chão, velho. Mano, essa mina vai morrer, velho. Nossa, tá muito alto! Tá muito alto, velho. Caralho. Mano do céu. Eu preciso continuar. 3, 2, 1, go. Tem mais uma música aqui? Caralho, ela tá chorando e tá chorando e tá no chão, velho. Por que o namorado mudou a expressão do nada? Mano, olha a parede. Caralho. Eu não vou mentir pra vocês. Eu tô me sentindo muito desconfortável com esse mod. Eu não sei como eu consegui acertar isso. Mas ok, tamo indo. O que o diabo, velho? Eu achei que só tinham 3 musk, então essa musk aqui é nova. Meu Deus, velho. Meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus. Ela morreu. Ela morreu. Ela só morreu. Meu Deus do céu, velho. E acabou o mod? Sério que acabou assim, velho? Não, não. Acho que uma música era vazia. Cara, eu acho que esse foi o mod que mais me deixou desconfortável de todos assim que eu já joguei, tá ligado? Pelo menos um deles. Acabou, não tem mais. Ela só morreu. Caralho, que músicas horríveis, velho. Não tem mais nada aqui. Não tem mais nada. Pois é. Definitivamente eu acho que eu fiz certo em não ter feito nenhum tipo de brincadeira aqui. Porque eu acho que o que esse mod quis explicar é definitivamente uma artista desesperada por dinheiro pra conseguir as coisas e tudo mais e se sacrificando mais do que poderia, tá ligado? E a pessoa simplesmente não aguenta e morre, velho. E é meio bizarro quando você para pra analisar que a pessoa em questão que criou esse mod se chama Rebeca Duduz. Ou seja, eu acredito que a pessoa tenha meio que se incorporado nesse mod aqui, quebrado a quarta parede e expressado aí um problema que ela tem, provavelmente, não sei. Mas é, eu achei extremamente perturbador, ainda mais considerando, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, que eu tenho vários amigos aí que trabalham com arte e tudo mais e que se esforçam pra cacete, tá ligado? E definitivamente esse mod aqui foi uma forma de expressar que, enfim, as pessoas às vezes chegam à loucura quando elas querem dinheiro, quando elas querem alguma coisa. Às vezes você se esforça mais do que deveria. Mas independente disso, a mensagem que ele queria passar, eu acredito que ele tenha conseguido passar. Então meus parabéns pra criadora, eu desejo toda a sorte do mundo pra ela, porque definitivamente isso aqui foi meio tenso, tá ligado? E só lembrando que isso aqui não se aplica somente a pessoas que fazem desenhos e artes, como também criadores de conteúdo e outros trabalhadores no geral, tá ligado? Se você se esforçar demais, você pode acabar não conseguindo o que você quer e conseguindo algo pior do que você espera. Eu, inclusive, tenho sentido isso na pele nas últimas semanas, onde eu tento mensurar um pouco mais o meu tempo pra não me esforçar demais, pra não me sacrificar demais e poder ter um pouco de descanso, tá ligado? Porque isso literalmente pode matar alguma pessoa. Então vai atrás das suas coisas, mas acima de tudo, não se sacrifique demais. Cuida de você em primeiro lugar. Mas e você aí que tá assistindo, o que você achou desse modo e você gostou? Você ficou tão desconfortável quanto eu? Você entendeu o recado? Você entendeu algo diferente do que eu entendi? Bom, fica à vontade pra comentar aí embaixo, que eu tô muito curioso pra ver o que vocês têm pra falar. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, fica à vontade pra se inscrever, porque aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre Friday Night Funk, tá? Eu vou me despedindo por aqui, galera. Falou, até o próximo vídeo. Eu não tenho mais muito o que complementar aqui. Um beijo, fiquem bem, é nóis e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho